A tendinita é na pata de ganso, vírgula também chamada de tendinita. A anserina, vírgula, é uma inflamação na região do joelho, vírgula, que é composta por três tendões, que são os artórios, vírgula, gracilésimo e tendinoso. Esse conjunto de tendões são responsáveis pelo movimento de flexão do joelho e ficam próximos. A anserina, vírgula, que é uma bolsa com líquido dentro, que funciona como um amortecedor de impacto. Este tipo de tendinita é e acontece, vírgula, principalmente, vírgula, em mulheres que estão acima do peso e podes surgir devido a outros próbios. A anserina, vírgula, é uma besaúda e como diabetes, vírgula, pé chatos, vírgula, deformidades do joelho, vírgula, traumas ou excesso de atividade física que exige e esforço no joelho. O tratamento para a tendinita da pata de ganso é indicado por um médico ortopedista após a realização de hechames, vírgula, que pode ser ultrassomorresonância magnética, vírgula, é consistente em repouso, vírgula, aplicação de gelo na região do joelho, vírgula, fisioterapia, vírgula, acupuntura e uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, vírgula, para reduzir a inflamação e aliviar a dor. PRINCIPIISSINTOMAS A MAS a tendinita na pata de ganso é uma inflamação que atingiu os nervos do joelho ou é provocar sintomas com o 2 pontos dor na face interna do joelho, ponto e vírgula, dificuldade para subir ou descer escadas, ponto e vírgula, sensibilidade ao apal para a região do joelho, ponto e vírgula, dor latejante no joelho a ausentar. PRINCIPIISSINTOMAS Em alguns casos, vírgula, a região lateral do joelho pode ficar inchada, vírgula, mas isto não é um mitocomunista e tipo de tendinite. PRINCIPIISSINTOMAS A dor provocada por este tipo de tendinite costuma ser intensa e prejudica o desenvolvimento de atividades do dia-a-dia, vírgula, sendo recomendado consultar como ortopedista que poderá solicitar a chamis, vírgula, sem o m ou outra soma ou ressonância magnética, vírgula, para confirmar o diagnóstico. PRINCIPIISSINTOMAS Além disso, vírgula, consultar o médico ou é importante, pois esses sintomas podem indicar outras alterações, vírgula, como a lesanha no menisco. PRINCIPIISSINTOMAS PRINCIPIISSINTOMAS A reposição é um passo mito importante na recuperação deste tipo de tendinite, vírgula, pois evitar a movimentação do joelho e, vírgula, consequentemente, vírgula, ajudar os nervos da pata de ganso a se recuperarem. PRINCIPIISSINTOMAS 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 até queimaduras. 3. MAD e CAMNTOS Alguns medicamentos podem ser indicados para tratar este tipo de tendinite como os anti-inflamatórios vírgula que o EJUDAMADIMINUIR ou processo inflamatório da região da pata de ganso. Em alguns casos vírgula o médico pode recomendar o uso de corticoide oral vírgula que deve ser tomado pelo período índico do vírgula mesmo a que a dor melhore. 4. Algumas plantas e extratos naturais têm maçã anti-inflamatória e podem ser usados para ajudar a minimizar a dor no joelho vírgula como por exemplo vírgula ou chá de gengibre ou chá de erva do 5. Veja outros remédios caseiros para tendinite. Outra forma de aliviar os sintomas da tendinite de pata de ganso é através da ingeção de anestésico com corticoide vírgula sendo que é mais indicador para as situações em que também ocorre a bursita no joelho. 4. Outras técnicas da fisioterapia também podem ser recomendadas vírgula como a aplicação de ultrassom no joelho vírgula que estimula as células do corpo a combater a inflamação e ajuda a mal aliviar a dor e reduzir a inchação no local da tendinite. A estimulação elétrica transcutânea vírgula conhecida como óptens vírgula TAMBE acento agudo ME acento agudo OM tratamento fisioterápico é indicador para este tipo de tendinite vírgula pois utiliza o estímulo elétrico para melhorar a inflamação da pata de ganso. Conheça mais sobre a técnica de tensa e quais benefícios.5. A CEPUNTURA acupuntura é um tipo de tratamento da medicina tradicional chinesa que baseia-se na estimulação de pontos específicos do corpo para liberar o fluxo de energia e diminuir a dor vírgula promovendo o bem-estar físico e mental. Este tipo de tratamento pode ser usado para auxiliar o tratamento da tendinite através da aplicação de agulhas finais, lazer ou sementes de mostarda em locais do corpo para diminuir a inflamação dos tendões da pata de ganso. Confira mais sobre o que é a CEPUNTURA e para que exergue. Veja outras dicas que podem ajudar a diminuir a dor provocada. A CEPUNTURA é uma doença que atinge vírgula mais comumente vírgula. Mulheres que estão acima do peso e pessoas que têm diabetes vírgula OST-E-O-R-T-R-I-T-E-A-R-T-R-I-T-R-E-U-A-M-A-T-O acento agudo e D-E-Sendo-A que as principais causas podem ser dois pontos. Atividades físicas que exigem esforços do joelho vírgula como a corrida e maratona de longas distâncias. Pé chatos ou planos. Trauma no joelho. Compressão dos nervos dos tendões do joelho. Retração da musculatura posterior da coxa. Lesão do menisco medial. Este tipo de inflamação no joelho é mais comum em mulheres pelo fato de que vírgula em geral vírgula possui uma pelve mais larga e vírgula conseguiu a intimente vírgula tem uma angulação maior do joelho O fazendo com que ocorra maior pressão sobre a região dos tendões que forma uma patada de ganso. Criado por dois pontos equipe editorial do Tua Saúde.